Olha aí Batata né Vou botar aqui a batatinha É bom batata É, eu vou ver se quiser mais um feijão É porque eu quero É porque eu quero Queijo meio frio Queijo Vá, obrigada Lá pra mim que eu limpo a frente, tá bom? Queijo 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 Lá Lá E Lá É É É colors Línea Lá E ? Lá Obrigado. Obrigado. Ih, rapaz, está com a camisa do Botafogo, cara. Ô, Rafa, parabéns. Vem com o Botafogo, cara. Muito bem. Obrigado. 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 A gente conhece aqui na casa da Chantal. Deu de fora. Era de mais. Não queria. Obrigado. 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 Agora, faz uma foto. Obrigado. 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 Obrigado.